Pô, mas assim, uma das tuas personagens mais famosas, que é a doutora Lorca, cara, essa daí pegou muito. Eu lembro que eu chegava, eu te falei que na época era a minha namorada, eu ia pra casa dela nos fins de semana, e a gente ficava assistindo lá, e é maluco como esse pode, esse não pode, pegou pra cacete, cara. É porque era um negócio que na época... Meu filho, bota um gelinho aqui, que vão pensar que eu tô tomando merda, acabando o uísque, tá ficando um gelinho, o chá tá ótimo. Pega o gelo aí, bate assim. Não, pelo amor de Deus, eu te contei isso, sacanagem. Aqui eu tomo direitinho, já tô olhando pra mão dele. Aqui, ó, já tô olhando pra ele daqui. Sou nojentinha. O que que te inspirou pra fazer? É... Eu fiquei agora olhando o gelo. Você me perguntou o quê? Você me perguntou... O que que te inspirou a Lorca? A Lorca. Primeiro que a... Strike. É. A doutora Lorca, do Isso Pode, foi uma criação de Gabriela Amaral, que era uma das redatoras da equipe. Eu dou muito valor à redação. Eu acho que é muito... É muito louco você escrever por obrigação, e você ganhar por aquilo, e às vezes você vai apresentar uma coisa que você passou horas fazendo, e a pessoa diz assim, não. Aí você pega aquilo, ó, e joga fora. Deve ser uma dor, sabe? É... Então eu respeito muito a redação. E essa... E Gabriela tinha guardado... Ou foi dela, ou foi do Adjafri. Eu acho que foi do Adjafri. Daniel Adjafri. Isso tava guardado, que ele já tinha mostrado pro Sherman uma vez. Obrigada. Era só um gelinho. Ele renovou. Coisa boa. Meu filho, Deus te pague, viu? Aí, o que acontece? Ele trouxe esse personagem. Quando eu olhei, eu disse, gente... Se você parar e lembrar do Nércio da Capitinga, ele dizia... Tinha assim no texto dele, morreu. Morreu. Aí ele fazia assim. Morreu. Ele interpretava pra você rir. Então, eu disse, meu Deus, o que eu vou poder fazer? Porque tinha a X-Line. Tinha aquela outra do cabelo aqui, que quando eu vi o nome de X-Line... Isso não te pertence, mas eu disse, como é que eu posso fazer pra... Porque me contaram... Ai, a X-Line... Meu pai fazia muito isso com os passarinhos. E eu adorava isso. Aí eu disse, eu tenho que brincar de alguma forma. Pregar minhas memórias e brincar. E aí me disseram... Olha, o nome de uma menina que morreu queimada. Eu disse, porra, que coisa trash. Como é que eu posso fazer uma coisa agora? Pô, vocês me lascaram. Olha a notícia. Poxa, que coisa ruim. Aí eu disse, eu tenho que reverter isso agora, porque eu não vou chegar na redação e eu vou falar que eu tô com cagaço de fazer, porque eu fiquei com isso no subconsciente. Aí eu peguei e falei... X-Line. Aí eu dei essa cacheada e rolou. E aí eu, com a doutora Lorca, eu tinha que fazer de um jeito que era só aquilo. Tinha a métrica toda do quadro, tinha isso pode, isso não pode. Aí eu falei... Gente, eu vou fazer como isso? Ah, isso pode, isso não pode. Aí eu disse, não. Uma pessoa que tá falando de comida, ela tem que encher a boca. Aí eu falei, isso pode. Quando eu falei isso, o Sherman deu uma gargalhada. Eu falei, é isso. Aí eu tinha que me lascar, fazer um pote. Os nutricionistas não ficaram putos. Quando eu vi um jaleco branco, eu corria. No aeroporto, o aeroporto é campo minado pra mim, gente. Sempre no aeroporto, né? Sempre no aeroporto, gente. Aí eu via, eu corria. Mas aí depois eu falei com elas, eu falei, gente, isso é... O humor é uma ferramenta, sabe? Eu sou uma intérprete. Eu não tô fazendo isso, porque eu cheguei em casa, me sentei e disse, ah, eu vou escrever um negócio pra nutricionista agora. Vou sacanear os nutricionistas. Não é sobre isso. Eu tava sendo um intérprete. E mesmo assim, eu ainda ficava... Algumas coisas eu tentava amenizar. Mas era uma crítica. E foi muito bom, porque a profissão bombou. Não era uma profissão que era conversada a respeito, que as pessoas falassem tanto. Eu disse, olhem por esse lado. Vocês estão em voga por causa dessa brincadeira do personagem. E realmente era uma crítica, porque as pessoas às vezes confundiam, sabe? Às vezes chegavam e não se percebiam. E ela tinha... A própria personagem também olhava pras pessoas. Às gordas, ela via uma sérrima. E era uma brincadeira. Era uma coisa que até as métricas que já se usou em filme. O amor é cego em outros. Enfim. Então, o humor tem essa função, sabe? O humor não é só pra fazer rir. É como você perguntou. Eu fiz uma coisa séria. E acho que quem faz humor tem mais facilidade em fazer uma coisa séria. Agora, o contrário é mais difícil. Porque eu nunca fiz stand-up e nunca fiz nada sozinha pelo medo de ninguém rir. Porque você tem que ter timing. Se você conta uma piada e ninguém rir, você morre. Você já vai morrer. Então, assim, eu tinha muito medo disso. E perdi muito dinheiro com isso. Mas eu achava que era injusto eu chegar e fazer uma coisa que eu contava as besteiras que eu passava na minha vida, na minha roda de amigos, o povo ria. Porra, isso a gente...